E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Fica hoje na área pessoal e estamos aqui hoje para gravar um vídeo para explicar como é que está a situação hoje das lives e vídeos do canal. Então pessoal, nesse mês de fevereiro a gente vai permanecer claro, com certeza fazendo muitas lives para vocês e muitos vídeos também. Estou voltando aos poucos com os vídeos pessoal, estou fazendo séries daqueles vídeos aí que me pedem muito ou de alguns jogos que eu não consigo jogar em live eu vou estar trazendo em vídeos. Isso me abre um leque de muitas possibilidades de jogos que eu gosto muito de jogar mas aí que eu sei que no canal funciona muito bem o público, mas aí eu quero tentar fazer essa experiência cara eu quero fazer a experiência que é algo que eu venho há muito tempo tentando que é gravar, gravar vídeos novamente né e deixa eu explicar uma coisa, como é que funcionam os horários do canal nesse mês de fevereiro? No mês de fevereiro pessoal, eu não estarei fazendo lives pelo horário da manhã Felizmente, infelizmente eu estou com minha carga horária no meu trabalho, na minha profissão lá na academia mas preenchida, tá? Estou com uns alunos novos e mês de fevereiro, você sabe o que é correria, canapal, essas coisas eu estou com um pouco tempo, por isso que eu não estou dando mais... fazendo lives pelos horários da manhã beleza? Normalmente eu estou usando esse... eu tenho um tempinho livre, uma hora, uma horinha e pouco que eu estou gravando os vídeos, esses vídeos aqui então eu estou gravando nesse horário da manhã aproveita até a iluminação que é ótimo e tá? É mais agradável, está fazendo esses vídeos nesse horário até A questão das lives ficou o seguinte, certeza é pela parte das tardes, segunda, sexta-feira e às vezes à noite, e à noite ficou como? Talvez na segunda, quarta, sábado... não, sexta e sábado segunda, quarta, sexta e sábado pode ser que tenha live só, o único dia que eu ainda fico na dúvida se tem ou não tem é na segunda-feira, sabe? na segunda-feira eu não posso garantir certeza não eu vou tentar toda a vida manter esse ritmo final de semana, sábado e domingo a gente vai ter live, tá? vai ter lives, sim normalmente a live não tem um horário certo no final de semana porque eu sempre pego um jogo pra zerar vocês já sabem como é que funciona, né? vamos fazer uma live até zerar tal jogo, beleza? na hora da tarde permanece sendo a partir das quatorze e meia da tarde, né? quatorze e meia, três horas da tarde, por aí as durações e a partir da noite as lives ocorrem mais ou menos por volta das nove horas ou então pelas dez horas, tá? questão dos vídeos, os vídeos eu tô postando todos os dias às vezes um, às vezes dois vídeos, vai depender do que eu consigo produzir naquele dia, tá bom? espero que vocês estejam curtindo os vídeos, eu espero que quem esteja curtindo aí deixa os comentários, comenta, compartilha isso é muito importante pra saber se vocês estão cortando em fevereiro, pessoal, a gente vai ter o lançamento do Shadow of the Colossus que nem eu anunciei no outro vídeo de agradecimento estamos aí pra jogar o Shadow, estou muito animado vamos ter muitas lives de Shadow provavelmente nesse período eu vou dar um pouco mais de atenção a Shadow do que as outras séries do canal, como God of War, como Resident Evil, como The Last of Us mas não vou parar com elas, pelo amor de Deus o canal não vai parar com essas outras séries, tá bom? tô dando mais atenção porque é um jogo que tá em hype no momento e é um jogo que marcou o canal eu tenho até quadro de Shadow of the Colossus aqui atrás, ó quadro Shadow, quadro do God of War, The Last of Us aqui no canto e por aí vai então, é isso aí, então acho que é mais ou menos isso que eu queria explicar pra vocês que o canal não parou o canal só não tá fazendo live pela parte da manhã, tá bom? pessoal, o que eu começo e as lives retrô também não acabam não, pessoal aquelas lives retrô, no tempo que eu tiver tempo livre, assim, um pouquinho de tempo eu sempre vou tentar encaixar mais as lives retrô super nitendo essas coisas nesse espaço de, por exemplo, eu tenho uma hora, uma hora e pouco eu não vou pegar um jogo até zerar, não vou pegar eu vou encaixar esses jogos pequenininhos, tá bom? bom, meus queridos, eu acho que é só isso mesmo que eu tenho pra falar obrigado pela atenção de vocês obrigado pelo seu apoio se gostou desse vídeo, deixa aquele like não esquece de comentar aí deixa qualquer comentário qualquer coisa é muito bom eu adoro responder as mensagens que vocês mandam, cara e essa musiquinha de fundo que está tocando é de um jogo que eu adoro muito que é o Final Fantasy XV tem até um quadro dele aí no canto que o Final Fantasy XV é um jogo que eu gostei muito de jogar em breve, pode ser que eu faça alguma coisa de Final Fantasy XV aí, viu? em breve, talvez eu faça bom, enfim, é só isso mesmo muito obrigado pela sua companhia valeu pessoal, falou tudo de bom sempre entrei tchau 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 tchau